O maior fenômeno do funk melody está de volta! Claudinho e Buceta! Revisitando seus maiores hits pra você dançar, suar e curtir! Em sua mais nova turnê, Buceta Pra Que Te Quero! Vou fazer tu marombar, sua xereca, hoje a gente vai treinar, tua buceta! Vou fazer você manhar, a perereca, não vem, não vai, na academia! Claudinho e Buceta! Claudinho e Buceta! Ingressos nas melhores lojas! Voltar, xuxa, 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 xuxa!